Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. Se prepara, que vamos começar. Show, show, show! Venha, 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 venha! E dançar, e dançar, e dançar, então o que eu quero, velho! Vai, meu parceiro Felipe Martins, pode aumentar o som, vai! O negócio vai começar a pegar fogo e agora, né? Nem vou pegar, não apaga, então! Aí tu sabe, né? Você vê resenha dos amigos da Lomidões, do nosso amigo Felipe Martins, Cidade Sítio, Novo Maranhão, tá com a gente aí! Vên nessa, vên nessa, vên nessa, vên nessa! E toma então! Olha a pegada Fala só para os seus pais Isaías Benina Martins Está curtindo o CD né Resenha dos amigos E isso É volume 2 Show Benina Martins Benina Martins Aí você gostou Você é ao vivo Resenha dos amigos Com a estrela Assis E o velhinho Sem o velhinho Sem o velhinho E o recuçar Não estou real Ninguém contínuo Vidas Vidas Al que junto O Lu-Lu-Lu-Lu-Lu Quero ver Quero ver Quero ver Estrela Assis O baile tá formado, o problema deixa pra depois Isso aqui é CD resenha dos amigos Volume 2, sacudindo, sacudindo Isso faz parte O velhinho no microfone, DJ Estrela Artista Estrela Artista Venha só, venha só, venha só, venha só Toma que toma que toma que toma que toma então Aperta o play, DJ Isso não é música, não é melodia, né bairro? Ainda mais você gostou do CD resenha dos amigos Volume 2, o carinho doida Dá vontade de tomar uma É por isso que eu vou, não tô na praia, né bairro? Aí você dança, curte As fita Estrela Artista, mete o dedo Apertando o play Eita, cita, 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 cita Toma que toma que toma que toma que toma Bora menino Aí você sacudindo assim com a gente Oh, 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 oh Eu alusou pros primos, ali é Silva Ricardo Silva E esse CD é a família toda reunida e curtindo o CD, né bairro? Vamos lá então É resenha dos amigos Volumes 2, bora Vamos lá, passamos o meu parceiro Nosso amigo Eduardo Brito, tá com a gente aí Nando Mix Eu vou apertando a caixinha Raio, tá com a gente aí Falecendo, falecendo, falecendo Bora Vida, cita, o que eu quero ver Vamos lá, vou pra Dorsley Mirana, tá com a gente aí Beatriz Rocha Vitória Feitosa Rocha Alô Iago Martins In my life I'm somewhere else Not on the truth Keep blanking to my bed I'm on a beach Feel it all Somewhere with you On the tropic light You know, I haven't seen the sun in weeks Not a weight I got carried Keep some of my sanity All that's left to do It's magic Am I I'm somewhere else Not on the truth Keep blanking to my bed I'm on a beach Feel it all Somewhere with you Vida, cita, 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 cita Aí você já sabe Você tá curtindo o CD Volume 2 Resenha dos amigos Visite o novo Maranhão No Maranhão, pro Brasil Pro mundo Alô, Iago Martins Tô sabendo que Iago Martins Já tá tomando uma Já tá curtindo o CD Resenha dos amigos Volume 2 Abração especial pro nosso amigo Paulinho, Terra Plenagens Alô, Caio, Operador Alô, Douglas Porges Canto nas respostas Pra torturar a força Demônica tebral Nem me grumei com que as a cun Tá forte, cão vá Vem negretar Tenei constelar Se entre nós Certo, me te pôr tu tá Bate em mim Mante, pere, pito Na voa chata Vem dançando, vem dançando, vem dançando Quero ver, quero ver Vai muita conversa não fica louco, né vai Você que tá curtindo, você que tá dançando E aí amiga Henry Alves tá cozido por aí Carlinhos Tenei constelar-te entre nós Não tem bom Não tem bom Bate em mim Vidal e Miriam Silva O Alisson Silva Vale e Bileidi Aí você continua 5 a 7 Comvidores, recém dos amigos O nosso amigo Felipe Martins Decide o novo Maranhão Vidas, Vidas Vem nessa, Vem nessa, Vem nessa Voboli tá formando Chega, vem pra cá Segunda edição, resenha dos amigos Bora em doidade Aí os caras pensavam que não ia dar em nada, né? Aí um grupo de amigos começou a fazer uma resenha Aí deu certo É por isso que o CD É a segunda edição Resenha dos amigos Por aqui estrelas Por aqui estrelas A segunda edição, resenha dos amigos Aí você continua 5 a 7 Vem nessa Essa é dos amigos Volumes 2 Volumes 2 Sítio Novo Maranhão Tá com a gente aí Essa resenha é a pressão Vem nessa, Vem nessa, Vem nessa, Vem nessa Vem nessa, Vem nessa, Vem nessa, Vem nessa E ainda assim, então, que eu quero, velho Que me visita, assim, o teu Desenha dos amigos O cara é indóido, né, velho Bora, menino E dançar Por aqui, gente E o velhinho Minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu andar Quero ir contigo, mas me afundo Segura Minha mão, eu sei, nunca vai soltar E ainda assim, então, que eu quero, velho Que me visita e faz de mim o meu lugar Ainda assim, então, que eu tenho Me visita e faz de mim o teu andar E ainda assim, ainda assim, então, que eu quero, velho Que me visita e faz de mim o teu andar Vai, menino Essa aqui é a fala do meu parceiro Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Então eu dançar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar Que me visita e faz de mim o teu andar 2, seco, 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 para, pica! Aí por aqui do meu lábio eu passei de deslaces, por aqui da voz do velhinho, gravando o CD ao vivo, resenha dos amigos, volume 2. A música da Polynesca Mas ela faz um esquema na ponta da Boxe Mas faz um esquema na piorra Mas ela faz um esquema na ponta da Boxe Mas ela faz um esquema na piorra Nasceu para a minha voz é sempre o pai vai pra ler a pena Não serve Milena mas a própria Milena Prazer ela pra minha voz, sempre vai valer a pena Não tem milena, mas a Bob é a milena Mas ela faz, mas ela faz o escape Mas ela faz, mas ela faz, não tem milena Vai me folha, vai me folha Vai me folha, vai me folha, vai me folha Prazer ela pra minha voz, sempre vai valer a pena Já cosei com a Bob é a milena, mas a Bob é a milena Olha a pegada Aí tu já sabe Isso aqui é edição volumidões Resenha dos amigos, ele é ao vivo Grava por estrelas E o velhinho Um abração dos nossos amigos Leonardo Carretinha Ate, Floriza Como é que é rapaz? Lá é a terra nisso Deus abençoe nós É a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Beijo na criança Depois em camulha A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz não Só perdido com o dinheiro Pra comprar um mer O ventinho das crianças E o moto da mulher O resto é só fé Só fé Só fé Só fé Só fé Aí você já sabe Resenha dos amigos O nosso amigo Felipe Martins O proprietário Se tá de chique o novo Maranhão Para lá de novo Valorzão para os irmãos Miguel Martins Sábio Martins Martins de porcoça Amanheceu E eu sozinho aqui Não faz saudade da morena O coração doeu Quando eu me saio Eu te amo mais pro teu filho Ferecendo, ferecendo, ferecendo Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garota Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Vem de baixo eu vou Pra casar com você E nós embalar Vem amor Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer o que eu quero ver Vem pro seu raqueiro É pra gente fazer o que eu quero ver Vem pro seu brilho Amor Vadou para os seus braços Alô Dado Nix Na perna da caixinha Raio Simórnio Alô Dado Raio Vem pro seu raqueiro Por aquele Jay Zanazes, Distrito Maranhão, ainda sei que é o que eu quero, velho. É uma melodia atrás da outra, né, vai? Isso aqui é CD Razinha dos Amigos, volume 2, Sinti o Lão do Maranhão, pra pro Brasil. Faz isso, não é, rapaz? Faz isso! Aí a moça da Perigo de A5, Sinti o Lão do Maranhão, pra pro Brasil. É CD Razinha dos Amigos, eles são volumidões, DJ Zanazes, mexe o dedo, aperta o play! Sometimes I wish I could do something stupid, be kind of reckless walking, say I don't give a damn, but I'm older than I am, I'm older. Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, chega pra cá, chega a arte e vai tocar, e o melinho pra te acertar, resenha dos Amigos. Volume 2, volume 2, vambora, agora eu sei, parecerá se eu falar assim, ó, papapapá, DJ! Vem dançando com eles, parecem, deixam. Aí você curtiu uma melodia dessa Sabendo que é volume 2 CD, resenha Dos amigos Aí Felipe Martins, proprietário, aumentou o som, bora Olha o São Maria da Alves Emily Alves Marcos Vinícius E a milha de Itapura Marcos Vinícius Marcos Vinícius Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Amém 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 Tira o pé, tira o pé, tira o pé E aí terrorista, tá com a gente aí também, né bai O fom fica pro final, né bai E ó, tá aqui com a gente Grappa no CD, Sadie Kelly Vecinha dos Amigos, volume 2 Carretinha Terrorista Alô Cítio Novo Baralhão Aí tu sabe, né Volume 2, resenha dos Amigos Do nosso amigo proprietário, Felipe Martins O cara indóida Baliceira, 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 baliceira Artista It's alright, I can do Find my love inside Is it love? I don't care Save me just in time How you move? Make me feel I need you in my life I need you by my side Take my life I'm feeling over, over, baby I'm crazy, you're crazy lover, lover Não posso esquecer de mandar uma lozão na praça do Telmirão, né bai Eu tô na praia, bai Vambora! Alô, os amigos Da Carretinha Terrorista tá com a gente aí Desfeito Maranhão Para o Brasil, pro mundo, bai Tá curtindo o CD Resenha dos Amigos Edição Number 2 Number 2 Vambora! E aí, como é que cê tá? Tá bem? E aí, Felipe Martins, proprietário Resenha dos Amigos, Volume 2 Sinti Nouveau Maranhão O cara indóida E dança Chega pra cá Volume 2 Vai chegar Vai chegar Chegou, chegou Chegou, chegou Resenha dos Amigos Vai chegar E dá um som Chegou, chegou Chegou, chegou Resenha dos Amigos Vai chegar E dá um som Vai, diga! E aí, Felipe Martins, eu feelin' a dança Vem, desce, vem, desce Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aí, então Vamo nessa moça Vamo nessa moça, vem, continua assim Vamos passar pro nosso amigo proprietário, Felipe Martins Sinti Nouveau do Maranhão É a cidade Isso aqui é volume 2 Isso aqui é volume 2 CD Resenha dos Amigos Aí você cura, Chegou E dança Só as melhores mixagens DJ Estrelates Som! E o velhinho tá do seu lado então Já te avisei, isso aqui é edição volume 2 SCD, resenha dos amigos E ainda assim tão que eu quero, velho! E aí, como é que cê tá? Tá bem? Vai ficar melhor ainda, curtindo o CD, resenha dos amigos volume 2 Hoje gravaram pro meu parceiro, DJ Jônei Arches E por aqui na voz do velhinho Ainda tem nossos amigos DJ Jônei Amorim Emicine Igualável e Terrorista Vem nessa, vem nessa Eu tô na praia, pai! E ainda assim tão que eu quero, velho! Do you remember those early September days? Maybe Half was good, we were cruising in your Chevrolet Baby Bonitão, Bonitão! Baby Sente a pressão Baby Bonitão, Bonitão! É hoje que o cara é doida Perde o quê? É hoje que o cara é doido A razão A razão Zão! Zão! Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa DJ DJ Estrela Arches Estrela Arches Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa Alô, Estrela Arches Mete o dedo, aperta o play Isso aqui é volume 2 CD resenha dos amigos Do nosso amigo proprietário Felipe Martins Cidade do Novo Maranhão O cara em doida Sente a pressão Mr Alô, Estrela Arches E aí, tá preparado pra curtir o CD? Tá preparado pra dançar? Resenha dos amigos Vol. 2 É por isso que eu falo que a estrela acha saliente Vem você, Luiz E aí, Cascadivar Só começando, né, vai? Só esquentando Vem você na AX Vem doida Volume 2 Bota só Graça buga Vambora Vambora Vem doida 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma